Não Vou Mais Te Ligar Não Vou Mais Te Ligar Não Vou Mais Te Ligar Cansado de Tanta Bobeira Meu Coração Não É Brincadeira Se Você Não Quer Quem Queira Tentei te avisar que o dia ia cansar, mas o seu orgulho não deixou me escutar, agora tu chora, chegou minha hora, o seu tempo acabou e eu já tô indo embora. Estou atorvoado, sem saber o que faço, eu vou ter com os meus nomes, eu vou curando a partir, mas o destino quis assim, agora vou cuidar de mim, não me desamparei que você seja feliz. Estou cansado de tanta bobeira Meu Coração Não É Brincadeira Se Você Não Quer Tem Quem Queira Tem Quem Queira Estou cansado de tanta bobeira Meu Coração Não É Brincadeira Se Você Não É Brincadeira Tem Quem Queira Tem Quem Queira Tem Quem Queira